Olá gente, tudo bem? É o programa Gabiru Repórter, no ar, mais uma vez, trazendo as informações, mas hoje não é bem uma informação. Eu estou hoje falando sobre o que está acontecendo no nosso país. No nosso país. Cadê minha máscara? Não está aqui? Não está. Cadê o álcool em gel? Não está aqui também, mas está aqui no estúdio, está aqui do lado. Eu vejo as igrejas vazias, fechadas. Igreja fechada. O shopping, todos os shoppings fechados. Os mercados também estão fechando. As lojinhas, fechando. É para não ter circulação, não ter aglomeração das pessoas, não é isso? Bacana, beleza. Ótimo projeto, uma ótima atitude dos governos. Beleza, legal, bom mesmo, não é? Vamos fechar o comércio em geral. E essa população vai ficar aonde? Em casa. Nem todo mundo tem a consciência de ficar em casa sentadinho, esperando o tempo passar. Sabe, não é o final de semana, é o dia inteiro, todo dia. Isso, porque não pode sair, não pode trabalhar, fechou as empresas, as empresas estão quebrando, e aí? Fechou tudo. E aí, como vai ficar? Aí, alguém passa aqui no meu ouvido, aqui no escudo e fala, ó, você está incentivando as pessoas a não cumprir o lockdown? Não, não é isso, não. Tem que ficar em casa mesmo, aqueles que podem ficar. Eu sou contra, eu vou deixar muito claro, o que eu sou contra é fechar os comércios. Ao invés de fechar os comércios, aumenta um funcionário a mais, aumenta as regras, muda as regras das lojas, da empresa, do shopping. Vai dar bom de trabalho? Vai, mas não vai ter tanto prejuízo. Ah, na frente do shopping, quantas entradas tem um shopping? Duas, três? Duas? Vamos dizer duas. Em cada entrada vai ficar duas pessoas, vai, vai ficar duas de segurança, com aquele medidor de temperatura e álcool em gel. Ou então, tem um álcool em gel ali, opa, tem que passar um álcool em gel. O senhor está de máscara? Não, o senhor não vai entrar. Não entra. E outro circulando dentro do shopping, usa a máscara, por favor. O senhor, se não usa a máscara, eu vou lhe convidar a se retirar da loja. E se ele persistir, chama a polícia. Agora, o que não pode é estar fechando as lojas desse jeito. Muita gente vai passar, vai fechar, vai quebrar, vai ter mais desemprego em situação. E a prevenção não é só isso. A prevenção é você, ó, opa, máscara, álcool em gel, uma quantidade de pessoas dentro da loja. Agora, tem o governador de São Paulo, e agora parece que outros estados também estão aderindo a essa ideia, de criar uns feriados. Quatro, cinco dias de feriado para as pessoas não ficarem em casa. Feriado é para se curtir. Põe isso na cabeça das pessoas. Feriado é para se curtir e não para ficar em casa. Não vai funcionar. A verdade é essa, não vai funcionar. Só funciona quando é uma regra. O lockdown, tudo bem, vamos fazer esse final de semana que não vai sair ninguém de casa, vai fechar tudo, beleza. Agora, pô, fechar os shoppings, fechar tudo, sem regra nenhuma, sem nenhum, sabe, sem nenhum projeto. Pô, o que é isso? Está aí prejudicando e não ajudando. E não ajudando. Vai, coloca as viaturas na rua. Eu sou a favor, coloca as viaturas na rua. Aonde tiver algum tumultozinho, algumas aglomerações, opa, encosta, opa. Todo mundo se dispensa aí, porque é festa, fecha aí, multa, faz o quê? Hoje eu passei num lugar, lembrando disso, eu passei numa peixaria, estava uma aglomeração, eu acho que era uma promoção lá, estava todo mundo, aquele monte de gente, umas 50 pessoas, todo mundo perto do outro ali, a situação, todo mundo em cima ali. Eu ia comprar um peixe, eu desisti, ficar naquela aglomeração. Então, chega lá, opa, coloca a ordem, coloca a ordem, opa, é um metro de distância de cada um. As pessoas também têm que se preocupar com isso. Não é só o governo, o governo está criando umas ideias que não está batendo, e as pessoas não estão cumprindo. E aí, essa porcaria dessa doença está se alastrando no Brasil e no mundo, porque as pessoas não estão obedecendo. A verdade é essa. E não é fechando os comércios, não é fechando as igrejas que vão resolver. Porque se a distância de um metro ou outro aqui, eu estou aqui, o meu câmero está aqui a dois metros de distância. Eu estou aqui com ele, eu estou sem máscara, mas ele está com máscara. Terminou aqui, eu entro na máscara de novo. Agora, uma loja, todo mundo de máscara, tem um álcool em gel na frente da loja. Para você lavar a mãozinha, limpar a mão. Já tem um outro funcionário que mede a temperatura. Opa, está com febre, volta aqui, não dá para entrar. Poxa vida, então eu acho que está faltando bom senso. Bom senso não é só do governo, não. É de você. É de você que está saindo de casa para fazer sua compra, alguma coisa, e não está realmente se preocupando com a sua vida ou a vida do outro. Então faz isso, cara. Faz isso. O governo tem que fazer alguma coisa que ajude todo mundo. E não só na base do militarismo, na base da porrada. Pá! É isso e acabou. Não, não pode fechar os comércios. Eu sou contra, se alguém está sendo contra mim por eu falar isso, eu sou contra fechar os comércios, fechar as igrejas. Porque enquanto fecha as igrejas, as igrejas estão fechadas, estão vazias. Os mercados e os shoppings estão fechados. Agora, eu vim, eu vim de São Paulo para Bahia em um avião. Eu vim lotado. Só não vim pendurado porque, sabe, só pode fazer a carga certa. E aí? E aí? Duas horas sentado ali, encostado um no outro, respirando o mesmo ar. E aí? Não tem problema? Será que não dá para deixar pelo menos a fileira do meio, sabe, vazia? E aí? Vai na estação da luz em São Paulo. Vai na estação da luz em São Paulo para você ver o tumulto que é de manhã e à tarde, na hora de pico. E aí? Isso não tem problema? Ou será que o shopping fizer uma regra que cada loja tem que receber só cinco pessoas, cinco clientes por vez para entrar para ver se vai comprar ou não? Será que não dá para fazer isso? Eu acho que aí tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa cheirando política. E assim não tem condições da gente combater o que não presta. Eu acho que está faltando o bom senso da população, das pessoas se prevenir mais, e do governo, criar regras diferentes e não fechar tudo. Então, aí é o negócio do abaixo do chicote, o militarismo, ditadura. Não, não é fechar tudo. Coloca uma regra. Opa, se realmente não cumprir, será multado. Eu quero ver. Coloca um funcionário a mais, cada loja. Vamos limitar as pessoas para entrar na loja. E assim pode funcionar. E todos podem se dar um bem, né? É o que estamos esperando, que todos possam se dar bem, através desse novo projeto que pode ser criado. Eu estou falando isso em São Paulo. Estou falando isso em Bahia. Final de semana agora, a bebida, a bebida acólica não pode vender. Ah, não pode vender. Final de semana não vai vender mais bebida acólica. Nem no mercado, nem nos barzinhos, nem nada. Fechou. Tá. Avisaram isso antes. Então, o cachaceiro de plantão vai no mercado um dia antes, compra tudo e faz em casa um churrasco com um monte de gente. E aí, ele desobedeceu, não está se protegendo e está correndo o mesmo risco. E será que se fosse para vender a bebida, para cada um beber à vontade, mas se fosse corrigido a maneira de ele se fizer, cada um tivesse consciência. Então, falta consciência de você. Se você tiver que tomar sua cerveja ou seu vinho, compre e tome em casa, mas com família. E nada de ficar se aproximando, fazer aglomerações. É o que está faltando, gente. É bom senso da população e do governo. Colocar regras cabíveis, regras que possam funcionar. E não essa absurda aí, que todo mundo sabe que é absurda. E não resolve. Se fosse, pelo menos resolvesse. Mas não resolve. Não resolve. A verdade é que não resolve. Essa é a verdade nua e crua. Eu fico por aqui. Desejando a você uma ótima tarde, paz e sorriso. E que Deus abençoe. E o programa Gabiru Repórter volta amanhã, aqui na TV Gabiru Bahia. E a TV Escra do São Paulo. Até lá. E a TV Escra do São Paulo. 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 Tchau, tchau